Essa semana eu desço até o litoral do Rio de Janeiro para conhecer Paraty. Dessa vez o meu hotel é flutuante e para isso eu convidei alguns amigos para a gente passar uns dias num veleiro. O embarque para o veleiro é aqui na Marina do Engenho, que fica a mais ou menos 8 km do centro de Paraty. E toda vez que eu venho aqui para essa marina eu faço questão de parar nesse mirante que tem uma vista linda. A viagem de veleiro tu aproveita a própria viagem. A própria viagem já é o passeio. Essa baía fechada, cheia de ilhas, com lugares sempre protegidos de vento e com a ilha grande ao fundo dando essa proteção total a toda essa região entre Paraty e Angra do Seio. A gente estava num veleiro de Renault 509 e o barco são suítes, mais esse salão que vira cama. Esse fogão ele movimenta, ele tem uma trava aqui, você solta, então se o barco aderna o fogão vai estar sempre nivelado. Um barco desse dá para você morar. E nem precisa muita matemática para a gente se dar conta de que pode sair mais barato do que gastar em Paraty com transporte, hospedagem, alimentação e passeios. A própria crise econômica está forçando as pessoas a ver mais o turismo mais interno e mais de apreciação de natureza, de união de família, uma coisa mais tranquila. O barco de aluguel não é para ricos, o barco é para uma pessoa de classe média, que em vez de ir para uma pousada ou para um hotel e fazer outro tipo de passeio, faz um passeio no mar. É aqui no Saco do Mamanguá, onde a gente passa a nossa primeira noite, é considerado o único fiórdia do Brasil. É uma área bem abrigada, o mar é bem lisinho, não tem vento, a gente está entre montanhas. E para começar o dia, o stand-up aqui na Ilha da Cotia. Uma coisa legal aqui na Ilha da Cotia é pegar uma trilhazinha para sair do outro lado, onde tem uma prainha para passar o dia. Essa noite a gente passa na Ilha da Cotia, no Saco do Fundão, bem pertinho de Paratimirim. Aqui é um dos melhores ancoradouros do Brasil, porque é uma baía abrigada por montanhas, com águas bem calmas e um lugar perfeito para a gente passar uma noite num veleiro. Outro ponto legal de ancoragem é a Ilha do Cedro, que fica ao norte de Paraty. E a história é a mesma, uma baía mais abrigada, águas calmas e um lugar bem seguro para a gente passar a noite com o veleiro. Uma coisa legal aqui da Ilha do Cedro, além do visual da Serra do Mar, que está aqui atrás, é a estrutura náutica que a gente tem há 5 minutos daqui. Você pode chegar em alguns bares que ficam bem próximos. Então velejar é isso, é fazer uma viagem sob medida, quando acha uma praia interessante, desce a âncora e passa ali um tempo. Você tem a possibilidade de ir parando de praia em praia, fazendo o seu próprio roteiro. Uma viagem sem pressa, no ritmo do vento. E se você gostou desse roteiro no veleiro, deixa um like aí embaixo e se inscreve no nosso canal. Valeu!